Olá pessoal, eu sou o compositor Lu Ferreira, e hoje eu vim conversar um pouco mais sobre composição musical com vocês. No outro vídeo eu havia dito para vocês que uma composição musical é feita de várias partes, e hoje eu vim conversar um pouco mais sobre cada uma dessas partes. Vamos lá? Então gente, uma composição musical é feita de letra, melodia, ritmo e harmonia. Lembrando que letra é quando é canto, então é quando é uma canção, quando é uma composição musical em forma de canção. Também existem composições só instrumentais, mas aqui a gente quer trabalhar a parte da canção. A letra, todo mundo sabe o que é, são as palavras que são ditas na música, o texto da música. A letra pode ser a seguinte, a letra é a da música, simples assim. Aí nós temos o ritmo, perdão, a melodia. A melodia da música, ela é aquela característica principal, e quando você ouve uma música, você fala, cara, essa é aquela música. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, se eu assobiar uma melodia aqui, por exemplo... Bom, quem ouve pop rock, conhece, sabe que essa melodia é da música, para ser sincero, do Engenheiros do Havaí. Para ser sincero, não espero de você... Isso é uma melodia. Uma melodia, ela pode ser cantada, ela pode ser assobiada, e ela até pode ser tocada com alguns instrumentos. E ela é uma coisa única, é uma sequência única de notas. Não acontecem duas notas ao mesmo tempo. Uma melodia, ela é uma nota que ela sobe, ela desce, mas é uma notinha só. Não é várias notas com harmonia que eu vou falar depois. Então... É mais ou menos isso. É uma notinha só. Isso aqui é uma nota. Ah, mas por que você não está tocando várias cordas? Porque é uma nota. Uma nota só. É uma nota de cada vez. É uma nota de cada vez. Já a harmonia... A harmonia, ela é a relação que uma nota tem com a outra. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma nota. Eu tenho aqui um acorde. Isso aqui é um Dó. Isso aqui é um Dó maior. É um acorde de Dó. O que é maior e menor é para outro vídeo. Isso aqui é um acorde de Dó. E isso aqui é uma nota Dó sozinha. A voz humana, ou a subiu, não é possível fazer uma harmonia com uma pessoa só. Então, para você ter a harmonia de uma música no canto, você precisa de um coral. Uma pessoa só pode cantar. Eu posso cantar uma música minha. Eu estou cantando e estou cantando a música com a letra e com a melodia dela, mas não tem harmonia nenhuma ainda. Por que não tem harmonia? Porque não tem nada tocando, não tem coral, não tem outras pessoas. É uma nota só. É uma fonte sonora só. Só uma fonte sonora. Então, não tem como ter harmonia. A harmonia é a relação de uma nota com a outra. Agora, se eu cantar aqui... A nota de preferência, né? A lua cheia, a princesa do amor, vê-se clareia nos momentos de terror. Então, aqui houve uma harmonia. Por quê? Porque tem várias fontes de som. Então, no caso é a minha boca, né? Tentando a melodia da letra e o violão fazendo não apenas a nota, mas o acorde, né? Não apenas a nota dó, mas o acorde de dó, né? Não apenas o sol, mas o acorde de sol, né? Aqui é uma nota. Aqui é uma melodia, né? Eu não sei fazer sol no violão. Se eu soubesse, eu poderia fazer... No violão. Se eu tocasse uma corda por vez, não seria uma melodia. Aliás, não seria uma harmonia. Seria uma melodia. Bom? Então, a harmonia é só lembrar que você quer a paz mundial. A harmonia dos povos, né? A harmonia são um monte de notas que, apesar de serem diferentes, ó... Quando são tocadas juntas, elas combinam, né? Então, isso é a harmonia. A harmonia é a relação entre uma nota e outra. A melodia é a sequência de notas uma atrás da outra. Essa é a diferença entre melodia e harmonia. Bom? E o ritmo, né? O ritmo é o tempo, né? Dessa música, né? O ritmo é o tempo dela. Deixa eu ver se tem aqui uma palheta e até duas, ó. Vamos lá. A harmonia é a relação de uma nota com a outra. E a melodia é uma nota em sequência da outra. Já o ritmo, né? É a partida, é a pulsação da música, né? O ritmo é a pulsação da música. 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 Entenderam? Isso é o ritmo. É o tempo, né? Que você pode fazer uma música dentro daquela escala de tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó... Em rock. Ó lua cheia, a princesa do amor Né? Se eu fosse fazer um reggae dessa música, seria... Ó lua cheia, a princesa do amor Desse clareia nos momentos de terror Né? Então seria uma outra pegada, um outro ritmo, né? Eu tenho aqui, por exemplo... Vamos lá! Eu tenho aqui o ritmo de samba. Né? Isso é samba. Né? Eu tenho o ritmo do rock. Dá... Dá até pra cantar, ó... Ó lua cheia, a princesa do amor Certo? Rock, né? Eu tenho o reggae. Isso é o tempo do reggae. Tá vendo? É o ritmo do reggae. Né? E aí, é... Eu tenho o ritmo. O ritmo é a pulsação. 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 Pulsação, né? O ritmo é a pulsação. É a... O tempo, né? A música. Então é isso, gente. Essas são as partes que compõem uma música. São as partes de uma composição musical que eu detalhei aqui pra vocês. A letra, né? Que são as palavras ditas na música. O ritmo... Que é a batida, a pulsação da música, né? A melodia... Que é uma nota em sequência da outra. E a harmonia... Que são várias notas tocando ao mesmo tempo, combinando a relação de uma nota com a outra. Então, esse é o resumo do vídeo de hoje. Tá bom? Gente, muito obrigado por terem chegado até aqui, pra quem assistiu até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal. É muito importante a tua inscrição. É o teu comentário, o teu like. Tá bom? Ajuda a gente a chegar nos mil inscritos. Que, se eu não me engano, eu tenho menos de mil na publicação desse vídeo. Mas eu quero chegar lá. Tá bom? Quando eu tiver mil inscritos, vou fazer um vídeo só pra agradecer vocês. Fazer questão de colocar aí no YouTube também. Pra ficar aqui, guardados os meus primeiros mil inscritos. Tá bom? Gente, beijão do compositor Lu Ferreira, pra todos e todas vocês. Fiquem com Deus e até a próxima inspiração. Tchau, tchau.